Vocês todos estão prontos para o maior desafio minecraftiano, que já existiu! Esse desafio é muito difícil gravar o meu queijo. Já tenho? Pronto para o desafio ou já tenho? Estão prontos. É o Thanos, né? Vai, estão prontos, estão prontos. Vocês estão prontos, vocês estão prontos. É o seguinte, a gente vai fazer um parkour. E conforme a gente for fazer um parkour, vai cair bigorna na nossa cabeça. Ah, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa deliciosa. Mas é da hora, eu já vi que o Joel também tem 7 mortos, o Eric tem 3, eu tenho 0. E acho que eu estou ganhando. Quem começou? Tem um cara aqui, mô. Que cara? Que cara? Tem um cara aí. Meu Deus, Joel, é um noob. Nossa, verdade. Opa, noob, tudo bom? O que está escrito ali? É um noob, Joel. Ele só estava passando... Joel, é um noob! Salva a vida dele! Eita, bexiga, bodeu. Eita, bigorna, cai em cima dele. Vai ser massa esse mapa, vamos embora. Começou! Ok, cuida da capigora, cuida da capigora. Se move, se move, se move. Se move, ninguém me avisa. Se move, se move. Ai, meu Deus. Não! 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 Comecei o parkour. Comecei, consegui! Consegui também! Consegui também! Consegui também! Sai do ciclo da sociedade presa, o parkour! Agora sim, agora consegui, agora consegui! Agora foi, agora foi! Agora vai! Consegui, não. Eu morri! Droga! Tem umas coisas, eu tenho que ir devagar! Meu Deus, sujou a bigorna na minha frente! Não, não dá! Mu, não dá não, Mu! Que isso? Ai, minha! Muito difícil! Eu não posso ir, senão não dá pra fazer! Calma! Tô fazendo! Tô fazendo! Tem bigorna caindo atrás de mim! Eu queria tanto apertar a F5, mas eu tô com tanto medo! Passei! Eu tô com tanto medo! Olha pra mim! São os dois da quem morre, tá? Não vou escutar, não. Espero que vocês passarem. Passei! Passei! Jesus! Eu voltei pro início! Muncase, grava aí isso, Muncase! O quê? Você passando? É, eu não consigo nem olhar pro lado! Eu gravei! Gravei, gravei isso! Relaxa que eu gravei isso! Relaxa que eu gravei isso! Meu Deus! Tem bigorna caindo em todo canto! Agora! Agora! Agora eu passei! Ah! Olha aí! Estágio 2, bebê! Olha lá! Tem bigorna caindo! Uh! 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 Meu Deus, tu tá vendo isso! Eu não tô vendo não, que eu tô morto aqui! Esperemos que renascer, vai na fase 2! Meu Deus, eu passei na fase 2! Eu tô na fase 3! Ah, tá na 2! Já ia parar daqui esperando ela passar? Tá na 3! Ok, é difícil, a fase 3 é difícil! Eu vou ver vocês passarem! Olha, olha como eles vão! Olha o Jatinha fazendo parkour! Ele passando! Desviando de bigornas! Vai, Jay! Vai, Jay! Vai, Jay! Vai! My name is Jay V. Javro, o mestre do parkour Moon Case Dragon! Vamos ver o Eric! Olha o Eric! Olha o Eric agora! No nível 1! Vai, Eric! Vai, Eric! Vai, Eric! Destruindo! Destruindo a família! Parou aqui, parou aqui, parou aqui, 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 aqui... Quem ganhou a placa? Na placa, Eric! Aqui, não! Não, o último bolo ele morreu! Ok, tô passando, tô passando! Vai, 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 vai! Bigorio todo canto, bigorio todo canto! Boa, Jay! Tá na fase 3 comigo! Mas vamos ver o Eric agora, que ele tá na fase 1 ali ainda, o bichinho! Tô com dó dele! Espera o Eric. Será que ainda é hoje aí que consegue? É, um dia! Consigo, consigo, consigo! Ó, aqui, ó! Aqui... E aí, Erick, vai passar hoje, hein? Isso aqui não é mais o primeiro mapa, não. Calma aí. Isso aqui é o primeiro mapa? É o primeiro mapa, hein, Erick. Tá diferente pra mim. O Erick, você... O Erick, você... Tá diferente. O Erick, vocês lindas, bingolras, você consegue. Sou mal, me dá um case, dá o teu, Erick. Pior que a gente pode até matar o Erick, você para pensar, sabia? É aqui, ó. Não. Não. Ah, não. Eu sou só tensão. Calma aí, você vai ficar em cima de um bloco aqui, ó. Ah, que legal. Não. Eu fui desviar do negócio. Sacanagem, Erick não tá nem passando, eu tô tentando matar ele. Não, 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 não. João, você não tava tentando matar o Erick, né, João? É... Não. Nunca tentei, nunca tentei. Tava tentando matar não, né, João? Eu tô sob impressão, eu tava passando ali, desvindo. Daqui a 80 anos o Erick consegue. Ele já morreu quase 30 vezes, ó. Morre mais um aí, Erick, pra dar 30? Não, não. 30 só no segundo mapa. Sacassota. Olha só, olha só. Olha só. Parou, morreu. Morreu. Não, é... Não tá carregado, não tá carregado. Carrego, carrego, carrego. Foi, 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 foi. Meu Deus. De novo, por favor. A gente tem que levar ele na mochila, João, porque não tá nada. Aqui, ó. Vai, vai, ganha, 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 ganha. Agora, agora, Erick. Tem que pegar uma placa, pega você. Ok, agora ele tem que passar da 2. Vai, Erick. Vai, Erick. 2 é fácil. Vai, Erick. Vai, Erick. Vai, Erick. Vai, Erick. Ele vai cair na metade. Ele vai cair perto, não. Não, dois é fácil, dois é fácil, aqui, ó. Ó. Mentira que ele vai passar de primeira, não. Não, que ele demorou duas horas na... Não, meu Deus! Não pode ser! A hora de eu voltar pro jogo. Vamos lá, vamos lá. Ok, começou o meu parkour. Ah! Vamos, você passou na fase 2. Eu tô na 3, João. Tô bem. Nem me. Tô do teu lado, homem. Acabei de morrer do teu lado. Acabei de morrer aqui do seu lado, amigo. Ok. Meu Deus, eu me sinto Naruto! Não, não, nada não. Desviando da shuriken. Não, Naruto não. Aham. Ah, não... Gente, cuidado. Eu sou o Naruto! Ah, droga, quase! Gente, alguém tá passando na minha frente, cai a bigorna, eu bado a bigorna e eu bloqueio meu caminho, entendeu? Ah, eu não quero rir. Eric, não me faz rir, Eric! Não vou fazer você rir. Não vou fazer você rir. Na fase 4, esperando vocês aí. Mentira! JV, JV. JV já passou, galera. Eu cheguei perto de passar, mas eu não passei. Mas agora vai. Uma hora vai. Agora vai. Agora vai. Não foi. Meu, a pior coisa que eu fiz foi pegar esse checkpoint aqui, que ele só atrapalha, esse checkpoint. Mario, você quer espectar quem sabe jogar? Já tinha. eu sei jogar o momento lá vou eu lá vou eu vou passar o meu pacu você quer expectar que quem sabe jogar joão quem sabe jogar pequeno aqui quem sabe jogar joão pequeno tá sofrendo aqui como é que isso jesus é maravilhoso do lado do lado do lado eu fui para o lado errado não vou olhar para trás não é para a direita não é ele que ele está chegando olha lá eu não consegui coloquei aqui vou embora eu resolvi ai 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 pouquinho porquê a gente sabe jogar joão o ou o ou enquanto não bota no nome sempre quanto maior mas esse zumbi por aí da hora de um que espaço mesmo ligando para ela Ele começa a subir o Chunk aí, bugado e tal. Ah, quase! Espequeta ou o quê? Espequeta. Espequeta o quê, velho? Espequeta o quê, João? Você tem que fazer. Ah, tá na 5. Tô só com o checkpoint lá na frente. Ah, é 4! Ó, o Eric chegou na 4. O Eric chegou na 4. O Eric chegou na 4. Ah, é muito difícil esse pulo! Eu juro, João! Aqui onde eu tô, aqui onde eu tô. É muito difícil isso. Ah, você tá... Exato, você tá atrás de mim, né? Gente, é normal morrer no primeiro pulo? Meu, eu quero pedir bi se o Eric chegar sem mortos. Eu quero pedir bi se o Eric chegar sem mortos. Nossa, eu quito antes. 99, ele sai. Ai, a bigorna, como é que eu vou sair ali? Fiz! Eu consegui! Tá no estágio 3! Ok, agora eu vou espequeta vocês, né, galera? Eu já tinha morrendo, o Eric passando, o Eric morreu! Eu já tinha papassando, morreu! Não, o Eric morreu nasceu! Por que, amor? Não, eu não sei! O Eric nasceu e vai morrer! Mas eu morro aqui, ó! Morreu? Ok, o joguinho morreu. Olha lá, eu não ando! Espequeta aqui, João, que sabe jogar! Espequeta, a pessoa que sabe jogar, meu irmão! Eu tô em primeiro lugar, hein, galera? Eu tô em primeiro lugar, quem fala? Não, eu tô em primeiro lugar aqui no... Eu tô em primeiro lugar ali, ó. É, o Eric car, você pode ser? O João passou, ó, ele tá bravo! Ele tá bravo! Olhem como ele tá bravo! Eu juro que você... Meu boneco não sobe as escadas! Ok... Meu boneco... Eu não subo nem o primeiro bloco aqui! Shift! Tá perdendo! O João, você passou? Quase, hein? Não, quase. Eu morri no finalzinho. Ó, o Eric morreu. O Eric perdeu o spawn point, velho. O Eric perdeu o check point ali. Viu? Olha aí, a gente vai passar agora. A gente vai passar agora! 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 Sem desculpa, sem desculpa! Vai perder! Ah, passou! Ah, não. Ok, agora é o Eric, João. Torcida do Eric aqui agora. Vai perder! Ah! Não vou falar que fazer feito, entendeu? Que fase 2, você é louco? 4! É. Aqui, aqui, aqui... Vamos quebrar bloco? Tá aqui só. Aqui, pá. É só a gente ficar em cima, que vai cair bigorno. Não! Se a gente ficar em cima aqui dele, ó... Vai cair os bigornos. Olha lá. Não! Para com isso! Eu tô me distraindo! Teste de pressão, Eric. Teste de pressão. Tô fazendo teste aqui. Nossa senhora, cara tá solto. Tá até travando o meu jogo aqui. Não! Não, não, não! Aí, você caiu porque caiu ali. Eu caí porque eu caí, né? Senão eu não teria caído. Vem, vem. Eu não sei nem... Não sei nem... Vem, vem! Ele passou! Meu Deus, Eric! Boa cara! Esse aqui ele não passa, não. Boa cara! Boa cara! Boa cara! Boa cara! Eu acho que agora ele não passa, não, João. Você acha que ele passa? Passa. João. Não. Passa, não. Passa. É assim que eu me sinto excluído, entendeu? Enquanto o Eric tenta aí, a gente pode fazer competição em você. Quem passar dessa fase ganha aqui. O que você acha? Competição em você, João. Essa fase preta aqui, né? Vamos lá. É assim que eu me sinto excluído, entendeu? É, Eric, se você passar, você tá participando da competição. É, você tá um pouco atrás porque você merece tentar atrás. Meu Deus, velho. É difícil? Nossa, é fácil. Como que é fácil, João? É fácil? É fácil, difícil? Não consigo passar porque tem um dragão em cima de mim. O dragão passou, bebê. O dragão corre, corre a escada. Nossa, o dragão passando, velho. Calma aí, só uma dúvida. Se eu pulo aqui nesse bloco, eu posso pular logo em seguida ou tenho que esperar? Tem que esperar, tem que esperar, que é um slime. Ah, tá. Meu Deus, ele tá quase lá, hein? Isso aí. Só uma aventura aqui. Mas eu tô começando a achar que ele já tá vendo que a gente vai chegar também. Eu acredito. Eu vou chegar aqui. Ai, tem que parar de rir, não tô aguentando. Só tem um pouco de uma competição, nem eu nem ela passa. Você tá me chorando. Vou sair e entrar no mapa aqui. Não, não tô aguentando, João. Ai, você não tá aguentando. Não é possível. Eric, você tá na fase boa. Cala a boca, Eric. Se eu tivesse aqui, você sabia o que eu ia sofrer. Respira, fica frio. Fica frio. Fica frio. Não, não é possível. Tira a camisa. Tira a camisa. Tá dando calor, menino. Ah, coitado. Eu tô rindo, porque ele tirou a camisa. Agora ele tá passando. Ah, droga. Aê. Mas eu ri, mano. Tá de bom bem. Olha o outro. Eu já vou atrapalhar. Tem três caras, duas caras. Eu tô morrendo igual. Eu tô jogando. Ô, Mario. Você me extraiu, mano. Tá de bom bem. Eu não quero tirar a camisa. 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 É hardcore. Tá de bom bem. Cala a boca. Tá jogando o bopo. Aí começou a falar. Ô, Eric bateu sim. Parou, mano. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Acabou, acabou, acabou. Eric bateu sim. Parou, parou. Boa, boa, boa. Como é que a gente vai classificar isso aqui? Quem ganhou? Quem ganhou? Como assim? Tô passando mal. Ó, quem ganhou aqui? Quem ganhou? Vamos lá. Calma aí, calma aí. Parou, parou. Parou, parou. O Eric bateu sim. O Eric bateu. Parou. Eric, vem cá. Que maldade. Tu tá passando. Eric ganhou. Você ganhou o mapa. Parabéns. Parabéns, Eric. Calma aí, calma aí. Tem uma coisa pra fazer aqui. Tem uma coisa pra fazer. Tchau. O Eric ganhou, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Voltei no mapa aqui, gente. Deixa o like aí embaixo que é muito bom. Acho que... Eu já tirei o Eric que tá aqui na sua. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.